Música 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 Cauê do céu, o que você está aprontando com a moto do meu primo doido? Você é doido mano? Na hora que ele montar na moto vai embora ele vai pegar uma moto para ele O cara acabou de comprar a moto, o cara foi no cartório passar por nome fi, a moto doido Foi em moto? Mas ele vai voltar aqui hoje ainda ou não? Vai, foi lá no cartório, vai no banco Mano, vai dar tempo de fazer esse trampo ai? O que importa é ele pegar a moto para ele não Rapaziada Rapaziada ó, bem vindo a mais um vídeo Aí ó Meu primo acabou de comprar essa Ninja 300 Aqui ó, tá vendo? Ninjinha 300 Edição especial Aí ó, ilimitada E mano, ele é meio velho Não gosta de barulho não doido Será que ele vai gostar? Ou ele vai odiar? Olha o filtro, você arrancou o filtro? Mano, olha o que a gente está fazendo com a moto do cara, arrancou o filtro Agora o Cauê Você vai tirar sem ponteira? Ah, tem um GRS aqui ó Já pá, toureira Ah, essa ponta GRS? A jogadinha vai ser, colocamos o escapamento titã Na Ninja 300 Do meu primo escondido Mas, já que na rapa um GRS Sabe que ganha potência, Cauê? Ah, tem ganhação A ponteira é só colocar aqui de volta? A original ainda é Por enquanto é Isso não é passar no dinamômetro só para ver a potência Antes e depois Vamos embora Rapidão Não demorou Vamos sair para o dinamômetro ali rapaziada Vamos passar ela assim para a nave descobrir Quanto que valeu essa moto original Sem o escapamento Aí põe o escapamento GRS O famoso escapamento titã Esse escapamento aqui é o da moto do Mike mano Vamos pôr o escapamento da moto do Mike aqui E a gente vai trollar meu primo para ver a reação dele mano Beleza? Vamos para o dinamômetro ali Rapaziada ó, moto aqui no dinamômetro É, Cauê voltou a ponteira original Tá tudo original Pôs o filtro original também Tá tudo original aqui Neguinho, o que você acha dessa ideia de maluco? O cara acabou de comprar a moto Trouxe aqui para ver a moto se essa moto tá boa O que que vocês vão aprontar? Põe o escapamento do Mike na moto dele Escapamento titãzinho, escapamento CG Capaz dá bom, ué Mas ele é meio velho, não gosta de barulhento não Ele é meio aqueles... Não, ele não é velho, mas ele bate a cabeça de velho É bravo Só quem chegar aqui vai levar a moto Ele vai ligar a moto Meu pai falou assim pra mim Ah, você tá bravo? Tira os cálcipes em cima Aí ó Interessante O... O... O chagro É Mas nós vamos passar para ver Rapaz, olha isso, é meio titã Ganha potência Olha quanto ganha de potência Vai ganhar potência Vamos pôr parra Põe aí, põe aí pra arrombar aí o negócio Pra nós ver Vamos ligar a avançadora Liga aí e vê que... Vamos ver o que vai dar de cavalaria essa moto aqui Com o favor Essa moto aqui é a trezentinha né Quanto você lembra quanto tinha a sua de cavalaria? Tinha o que mais ou menos? Originalzinha Sua moto 36 mano 36? É Então... Vamos ver quanto vai dar essa daqui 36 Vamos ver quanto estava lá Eu lembro que depois com o remap, escape, tudo Foi pra quase 40 Uns 39 foi Vamos ver então quanto vai dar essa moto aqui então rapaziada E aí neguinho, você vai na tocada do bagulho? Pô Vou tentar dar uns 125 km por hora de baixar 125 km por hora? Você vai passar de quinta a moto? Tá mano A moto tá ruim, tá nem livrando direito Pô louco Mas tem que cortar e segurar quanto até 10 Aí liga Aí liga O cara acabou de comprar a moto, essa flaca a moto tá ruim? Não Você é doido? É rapaziada Ó É É O que? Aqui tem coisa errada Tem? Ó Dá uma olhada aqui no RPM Ó Minha moto cortava com 13 mil, olha essa moto o tanto que corta Uuuuuh Que essa pô? 14 e meio mano Essa moto é mapeada Uuuuuh Que essa pô? 14 e meio mano Uuuuuh Sai ó 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 Pô Mas você viu a moto Pô Moïô, moïô A moto corta um 14 e meio Aí que é bom A moto original corta com quanto? Só corta a original? 13 mil 13 mil? Essa corta um 14 e meio? É Se for mapeada igual a minha já é pra vir ali uns 37 Ah então Então a moto tem algum segredo então Ele comprou a moto com alguns problemas já Problemas de rema Problemas de rema Apesar que Problemas pra ele pra nós é bom né? Ó deixa eu te falar um negócio A moto remapeada Ela tem que ver como que foi remapeada Se foi remapeada com escape, filtro e tudo Então tipo assim O resultado que ela vai ter com escape e com filtro já vai ser garantido É, na verdade não é o mesmo com né Né? Tá, mas vê quantas cavalarias deu então Pra não ver Aí rapaziada a cavalaria da moto ó Nossa Deu 30 e 33 cavalos É Que que você acha Ninguim? Tá ruim a moto? Tá top É isso ai que eu queria mesmo Tá top Caralho A moto tava ruim Eu falei ó Eu falei A moto remapeada É É Remapeada com escape, filtro bonitinho Depois que você volta os bagulho Não, mas o cara também é um Você ó O cara remapeou a moto e me coloca escape e filtro original Calma aí que você me fala Não, mas ele comprou a moto como se fosse original entendeu? Ele quer a moto pra ele trabalhar É verdade Ela tá com mais RPM Mas tá original Mas e se agora ela trocar o escape e filtro Você acha que vai dar bom? Eu acho que ela tá pior que o original Porque quando eu passei a minha original aqui Deu 35 Deu 35? Deu 33 Misericórdia Eu vou cortar aqui o bagulho aqui Pra mim fazer a moto Ele chega Vai, vai, vai Vai rápido Então ela vai pôr escape e tirar o filtro Passar sem filtro E pôr escape titã nela Aí nós volta aqui de novo pra ver Seguiu alguma coisa Seis horas tá aqui? Tá Então ela tem 40 minutos pra fazer isso O cartório tá fechando mais cedo Não, mas liga pra ele Fala pra enrolar Fecha as portas Deixa ele entrar não Mas já nós volta aí rapaziada Rapaziada Cauê arrancou escape Fala pra galera que você vai fazer Cauê Aqui dentro ó Tem um catalisador Certo Aí eu vou Vou cortar aqui ó No meio você vai cortar aí No meio aqui Ainda vai arrancar o catalisador Vai deixar oco aqui Vai deixar oco Depois pôr a ponteira de RS Misericórdia Bora fazer isso rapaziada Rapaziada O Cauê abriu no meio Mostra aí pra galera aí Como que tem Olha aí rapaziada o catalisador Que que é o catalisador mano Agora você vai arrancar isso daí Vai ficar oco Vai ficar oco Como que você arranca isso aí? Cutucando mesmo Arranca Cauê Tem uma solda aqui É Amarretada aí Se afunda pra dentro Sei lá Se tira É molinho E aí como que é? Tem uma solda aqui Tá vendo ó Aqui ó E aqui Entendi Olha o bagulho que que é rapaziada Tá vendo ó O catalisadorzão aí ó Vai furar e puxar ele pra fora Beleza? Aí rapaziada ó Olha aqui como que é esse bagulho Que que é esse bagulho? Tipo um carvão né mano É tipo uma colmeia assim ó Olha aqui a outra parte aqui rapaziada ó Arrancou aquela parte Cadê? Arranca aí? Arrancou? Nossa tem areia ali no bagulho ó Arranca esse Arrancou aquele ali Olha lá gente que é rapaziada ó Saiu o bagulho Mostra aí como que ficou agora o canal Olha aí rapaziada Só o Agora ficou só o oco do borogodoco Arranca esse aqui agora E pau né Já vai soldar E já montar de novo rapaziada Aí rapaziada O Cauê tá soldando aqui o escape já ó Tirou tudo aquele Aquele bagulho doido lá de dentro ó Agora tá soldando rapaziada Olha aí Como que tá ficando o bagulho ó Ó Top hein Top, top, top Top Ó Não vai rapaziada ó Interessante né Esperar ele terminar de soldar aqui Vou mostrar pra vocês como que tá ficando aí Como que tá ficando aqui rapaziada ó Tá vendo aí ó Soldinho Maroto aí ó Filha do boi Olha aí rapaziada ó Olha como ficou a soldinha ó Top né Cauê É que aqui é inox ferroso né Então ele fica acima aí É né Dá um filé Agora a gente vai adaptar aqui o GRS Agora tá outro cara Eu vou prender ele ali e vou fazer daqui pra lá Fechou Aí se um dia ele quiser voltar original né Faz uma luvinha lá pra vestir Pra voltar original É É isso aí então Então beleza Rapaziada ó Rapaziada ó como que ficou aqui as peças Filé Cauê Filé ó Filé ó Já fiz um azulamentinho nela aqui ó Ó Ficou top hein Maneiro né Azulamento, roxamento E vermelhamento Top né Top né Top less E vai usar aí a ponteira da mão do Mike Aí o Mike vai assistir esse vídeo e vai mandar mensagem pra mim O Mike merece o modelo novo Modelo novo né Top né Mas aqui é só pra nós trolar só Ó Aqui ó Aqui tá a medida original lá né Certo Dentro não tem mais o catalisador Não tem né Tirou Eu fiz esse adaptadorzinho aqui ó Certo Coloca ele Olha a luva que ela encaixa Tá E agora coloca o GRS É a ponteira ela encaixa aqui ó Rapaziada Tá colocado o escapamento da TODAY do Mike Na MT Ou MT Na Ninja 300 Certo ó Olha como que ficou ó Só para afusar aí Pra nós ver o barulho Eu ligo o barulho pra nós ver o barulho aí desse trem Como que ficou Será que vai ficar barulhento rapaziada ou não E ó A sorte nossa é que ele não veio buscar a moto ontem hein mano É Ele se enrolou Aí deu um migué Falou que tava aqui Ela falou mano Ela foi embora mano A moto não deu tempo de terminar De olhar as coisas dela ainda Deu um miguezinho lá né Falou que não deu tempo de fazer a revisão nela Aí ele combinou de vir buscar hoje Então daqui a pouco Eu acho que ele Hora de manhã agora mano Daqui a pouco ele tá ligando pra vir buscar a moto Que o bicho deve dar uma febre né Já ligou já Já ligou pra você já? Caramba Então vamos agilizar aqui rapaziada Vamos passar no Dinamont Pra ver a potência dessa moto Deixa ele andar com a moto pra ver Ó Olha uma partidona aí Que vai pra nós ver Passar um papel higienico Papel higienico rapaziada ó Showz Já era Deixa eu arrumar Aí ó Ninja 300 Ensepamento GRS Nossa Agora parece motocão hein mano Nossa Caramba da hora hein Olha aí rapaziada O bagulho mano É só falta uma coisa O que? O que falta aí que eu ia? Vai tirar o filtro? É né Vai tirar o filtro rapaziada Moto com filtro é só moto grande Mas a minha também tinha tirada Olha que gostoso que ficou rapaziada ó Nossa Ela é tão top mano Arrancar o filtro e passar no dinamômetro agora Ver se ela ganhou alguma potência rapaziada Eita miséria Vai ficar doido esse barulho mano Olha o filtro aqui da moto rapaziada aí Olha a sujeira Você tá doido Tá mais sujo que Vamos passar assim no dinamômetro? Vamos lá no dinamômetro Vamos lá no dinamômetro rapaziada Partiu dinamômetro Rapaziada a moto tá no dinamômetro Olha aqui como ficou o azulamento aqui do bagulho Azulação Da hora hein mano Ficou roxo Nossa ficou top hein mano Então o dinamômetro já tá aqui na bala Agora o Cauê vai na tocada Vai na tocada aí Cauê Vai na tocada que hoje é feriado rapaziada E o neguinho não chegou aqui ainda mano O neguinho ainda tá dormindo até agora Amassadinho 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 Quando tava com escape e filtro 39 cavalos 33 33 é isso aí 33 33 33 Ó pra 39 Dá o que? 5 cavalos a mais Ó a moto deu Ela deu umas engasgadinhas Hein? Ela deu umas engasgadinhas aqui Só que tá começando tipo reconhecer Agora a gente deu É uma coisa se pegar uma moto ao que tá com a gasolina E essa moto aqui pelo jeito aparentemente tem remap né Não aparentemente não mas tem remap Dei certeza Porque ela tá com 14,5 cortando Apesar que vai saber se o rapaz também só aumentou o giro Alguma coisa assim né Tem que ver Tem que levar no Paulinho Não sabe né rapaziada Mas a moto aqui ó Ficou top o escape tá no modo Mike aí ó Falei o Mike que assistiu esse vídeo aqui vai xingar Não vai mandar mensagem no PV Ô mano tá usando não mas vai dar um escape novo pra ele né mano É zero? Um modelo novo aí É Então rapaziada a moto aqui o resultado foi esse ó que vocês viram De 33 cavalos ela foi pra 39 mano 39 cavalos olha aí ó Vou tirar aqui Olha lá ó Olha aí rapaziada o gráfico do negócio O gráfico é bonito hein Então a moto rende ganhou potência viu Ganhou Ganhou potência O outro gráfico lá por baixo desse aí Que gráfico? Ah o gráfico antigo Comparar o gráfico Tá sim quer ver ó Então demorou né Quem vai colocar os gráficos aqui rapaziada? O gráfico Agora vai saber qual que foi aí Foi de ontem Foi de ontem né Porque é Pra ninguém colocar aqui nós vai mostrar já os dois gráficos De antes e depois Rapaziada olha aqui o gráfico Vermelho é o gráfico Camuoto original Escape original com filtro Aqui é com escape de RS E sem o filtro mano Escape de titã tio Escape da moto Mike Será que era da moto Mike que ficou forte assim? Por isso ficou forte mano É esse aí mesmo Rapaz olha que resultado rapaziada Melhorou desde baixo até no corte mano Só escape E sem filtro mano A moto melhorou tudo rapaziada Olha aqui Tudo 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 mano Top Sem comentar Sabe que ele vai gostar Ninguinho? Ah acho que vai O que você acha que ele vai gostar? Ah acho que ele vai gostar É brabo viu mano É mesmo? Então ó É vamos ligar pra ele vir buscar a moto Vamos pôr a moto lá pra fora Pra não ver Que que vai ser a reação dele Não já vamos ligar pra ele Falar pra ele vir buscar Fala ó pode vir buscar a moto Não vai fechar a oficina Não vai ser foda Deixa ele ir embora Não demorou Demorou Não vocês querem ver isso aqui? Você que fez bagulho Demorou Não Demorou Vamos lá pra fora Rapaziada a moto já surpreendeu E detalhe A gente deu outra puxada agora de quinta A moto deu 42 cavalos mano É 42 cavalos Eu não mostrei Tá lá no dinamonto Mas a moto deu 42 cavalos Certo? Nossa melhorou pra arrebentar mano E detalhe Ele tá aí na frente Vai lá 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 Tá batendo Nossa Filé Já fez limpeza de filtro O filtro tá bem sujo Limpou o filtro Deu aquele tratinho na carenagem aqui que tava meio que soltando Ah Andamos com ela A moto tá filé A moto tá alinhadinha A moto tá Tá zera Você já falou que o tanque parece que o combustível não tá marcando certo Que tá no tanque Ah Essa parte de combustível não chegou a ver não né O Com a moto tá com o tanque cheio mano Praticamente mano Tá filé Mas a moto já tá zera mano Tá ligando pra mais Porque Ou pra menos E tá cheio ali Tá filé mano o bagulho Vai com ele O que que aconteceu com ele O que que aconteceu com ele O que que tá diferente aí que você tá vendo diferente O escape Ué mas não veio esse escape Acho que não O que que o escape aqui Foi uma coisa Fih Você sabe onde eu tava Você sabe onde eu tava Hã Você sabe onde eu tava Sei lá Tem que passar na mistoria mano Passar na mistoria pra que Passar na mistoria pra que Será que não passa o escape aqui não Lógico que não Eu tomei multa KMT quando eu tinha outro Ih Kauê só tem que pagar a multa Você já toma a multa hein mano E agora Kauê Eu falei pro Kauê Eu falei pro Kauê Não mexe no escape mano Ué Kauê tá indo embora aí Por que que você tá escondendo aí Kauê Kauê tá escondendo mano Nossa isso aí Você sabe da maior Esse cara perdeu a moto do Mike mano Dá pra tudo Dá pra tudo aí ainda O escape da tudo aí O escape da tudo aí Isso aí dá Eu cheguei aqui Já tava com o escape no lugar já mano Não dá pra voltar mais original não Kauê falou Não Só assim Só assim Ó Olha aqui Eu fiz um adaptador ali Tá vendo aquele adaptadorzinho azul lá Tudo ali ó Tinha que precisar tirar ele ali E encaixar a ponta ali não 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 mas agora pergunta que Kauê Pera aí Você gostou da moto? Você achou uma moto gostosa de andar? Eu gostei mas carai Eu tenho que fazer a vistoria mano Vai dar ruim Eu não faço isso aí mano Ó Não mas ó A moto era fortinha assim Pra andar assim Não só assim Não assim Eu tinha Z800 né Então é complicado É mais fraca né Mais 300 Você andou uns 20km É só É pouca coisa Vai lá e anda com ela agora Só pra ver o que você acha Dá uma voltinha com ela A gente que tá aqui Pra você ver se vai gostar Ela fez uma limpeza de filtro ó Não vai assim Não vai assim Não mas nada não Hoje é feriado Não tem policia na rua hoje Ó Nós colocou Nós limpou o filtro dela E o Kauê colocou a ponteirinha aqui da Modo Mike Falou que ia ganhar mais potência que a Modo Mike Você acha que ganhou? Eu limpei o filtro Só que eu Dá pra voltar depois mano Eu limpei o filtro Deixa eu falar Eu limpei o filtro Só que eu não coloquei entendeu Então Vai colocar lá Ele tá preocupado que é a mistoria Kauê Não mano A mistoria não é igualdade com o dedo A gente pode ser logo Não É Só fala que vai dar autogiro Fala que vai dar autogiro Fala que o autogiro mandou aqui Quanto? 300 contos Eita miséia 300 Se você tomar uma multa de adulteração aí o Kauê vai pagar pra você Não Eu não filho Eu não Vai rachar em 3 então Vai rachar em 3 então Põe ela pra fora então Kauê Deixa ele dar uma voltinha Vamos ver o que ele vai achar da moto Aí rapaziada Agora o bicho vai andar na moto aqui pra nós ver se deu algum resultado Dá uma ligadinha pra você ver o que você acha do barulhinho Barulhinho top Ah tá silenciozinho mano Não tava fazendo barulhinho Esse barulho não É Aí ó Dá uma aceleradinha pra você ver Ah tá Que? Fih não dá filho Não dá por que? Fih acorda 5 horas da manhã pra trabalhar Eu moro com meus pais, minha tia, os instintos de idade Ixi Não 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 Mas você avança aqui ó Ó Você põe ela pra fora Desce a banguela da sua casa e ligar ela na esquina Vou ter uma volta pra ficar empurrando agora Caralho aqui ó Fih Ai rapaziada ó Nossa vai dar uma voltinha então pelo menos Depois nós voltamos pra porta original Depois nós voltamos pra porta original Ó Ela vai estar tão boa pra andar que você não vai querer voltar o cimento original mais Anda lá pra você ver. Anda, 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 anda nela, anda nela, vai. Se a polícia te parasse, você já sabe, né? É auto-giro. É, se a polícia te parasse, você falasse que era auto-giro, mano. Já era. Problema resolvido. Ou... Moiou de vez. Ou é preso. Misericórdia. Olha lá, rapaziada. Acelerou mesmo o bagulho aqui. Eu acho que mudou. Sabe por que eu acho que mudou? Que ele acelerou ali, ele viu que o bagulho abriu e tirou a mão. Ele tirou a mão, ele deu uma fofa. Ah, eu acho que ele vai falar, mano. Hã? Nossa, rapaziada, olha que mó top, ó. Você tá doido, olha isso. Isso daqui é zero, hein? Tá vendo, hein, rapaziada. Quem quiser a moda dessa aqui, ó. Doze mil km rodado, moto é 2018. Muita bexiga. Olha o bichão, gostou? O barulho é top, né, mano? Que barulho louco que ficou, rapaziada. Vamos ver a cara dele, vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai falar. Ele gostou, viu? É, 5 horas da manhã vai dar bom? Se sair em 5 horas da manhã... O barulho vai dar ruim. Hã? Mas ficou melhor. Ficou mais boa a moto? Melhor. Tem um japonês aí que tem uma 400. Hã? Melhor, hein? Vai molhar pra 400 japonês? Ah, mas agora você tava triste? Agora você ficou feliz? O que aconteceu? Vai molhar pra 400 aí, hein? Será? Cê achou do resultado andando antes e depois? Cê achou do antes e depois? Ah, mudou, mudou. Mudou? Ficou mais forte de saída. Bem mais forte? Ficou. É de saída e tem que ver de final depois na pista. A final ainda não deu, só fui até na esquina, mas, mano, mudou. Rapaz, essa moto cortou sexta no dinamômetro, 203 por hora de GPS. É. Ela cortou. Ela cortou 203. Então, de painel, ela vai dar uns 210 por hora, essa motinha. Mas não vai dar pra mim andar com isso, não, mano. Com o encampamento? É. Ah, não. Mas a sorte sua que a gente salvou a sua vida. A gente fez um sistema que dá pra você voltar pra o teu original. Pra você ir embora de manhã e final de semana você andar com esse escape. Aí, cê viu? Aí, cê viu? Agora ele gostou. Aí, ele gostou, né? Aí, ele gostou, né? Então, ó. Aqui foi feita uma luva, ó. Cê pode arrancar aqui só com a original de volta, mano. Já era. E querendo lá, ela vai ficar um pouco mais forte. Porque não arrancou o catalisador, mano. Se puder mudar isso aí, cê é doido. Não arrancou o catalisador. Depois cê vai assistir o vídeo. A trollagem do Fabiano. Não vai assistir o vídeo. Depois cê vai assistir o vídeo. Beleza, rapaziada? Então, tá aí daí. Ficou feliz no final de tudo. Ficou feliz. Ficou feliz. Ele gostou, ele gostou. Então é isso aí, neguinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.